O curso superior de enfermagem é uma arte e, como arte, ele atua em todos os locais da saúde. O curso superior de enfermagem nos direciona a caminhos de conhecimento, crescimento e inovação, podendo atuar em todas as áreas da saúde, em ambulatórios, postos de saúde, hospitais, aeronáutica e também home care.